Guitarra nos acordes Guitarra toca baixinho Não acordes o Marcelo Deixa-o estar sossegadinho Lá no Brasil, coitadinho Com o seu riso amarelo Deixa o Tomás repousar Para os domingos ir à missa O grupo com calmaria rezar Por alma do Salazar E pela pasta na Suíça Deixa o terreiro dormir No hotel da trafaria Para se descontrair E nem mesmo a fingir Acordo esta alvoqueria É hora É hora do fascismo ser colado Eu sei que estou jarreta e depanado Mas ainda sinto forças para a dentada É hora É hora É hora dos santinhos e das bruxas Irem para bem longe vender chuchas Que a malta já não vai na marmelada Estragada É hora É hora do fascismo ser colado Deixa a talça e tem descanso Não acordes o bichinho Já bastou Já bastou ao Zé Bovinho Cinquenta anos de gama É hora É hora É hora do fascismo ser colado Eu sei que estou jarreta e depanado Mas ainda sinto forças para a dentada Eu sei que estou jarreta e depanado É hora É hora É hora É hora dos vampiros e das bruxas Irem para longe vender chuchas Que a malta já não vai na marmelada É hora É hora